O Scano tá gravando, continuando aí os nossos vídeos do sábado Estamos aqui com essa Kawasaki 900 RS Modelo bem legal, bem agressivão de visual Ela é um retrô, mas ela é zero E a gente tem um 4 em 1 para usar com a ponteira original Usa-se o acabamento, rosca da sonda, não acende luz do painel Não dá alteração de marcha lenta, é um 4 em 1 full Beleza? Cadê o original dela? Olha o original dela Então é mais ou menos o mesmo desenho, né? A gente tenta chegar o mais próximo possível Porque já tá feito desse jeito e assim que a receita aqui dá certo Beleza? Baixada Roberto, faz favor O chevette do menino já mexeu também? O chevette do menino? Não, não mexeu, ele vai trazer durante a semana Ah é? Estira ela pra mim, solhinho Qual carro? Fiesta Já Roberto? Tá Cadê o Fiesta? Então, perguntou se o carro não vem Cadê? Manda ele vir, caralho Manda vir Então é isso aí Olha a fiorinha como é que ela ficou bonita Trocar o vidro Por umas rodinhas, dar uma rebaixada nela E vamos aqui na RS Mais uma vez, olha que estilo de escape Fala sério Lindo, lindo Sensacional, maravilhoso É um aço inox 304 Com normas específicas para dobra, aquecimento e expansão Se eu não me engano é 269 É uma moto muito legal Painel analógico Dá uma olhadinha Vai Retrozão total Era as 1900 Importadas, né? Quando eram proibidas Brabe, mano Não dá muito Não dá muito Nossa pista de teste Impressionabilidade Não dá muito Não dá muito Bahi Z900 RS Brava, 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 brava Sabe que é cachorrão, mano? É, acho que é ele mesmo, hein? Cachorrão Vamos aqui agora, nossa, ó, a pampa, vai Tá que é o pariu O painelzão digital ali são as marchas Dá um pipoquinho O oeste do Atala Caralho Que modão, hein, mano? Tem uma dessa fácil Só este vingando Bonita pra cacete, hein? É isso aí, pessoal, valeu, Deus Valeu, muito obrigado por tudo Obrigado, 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 obrigado É isso aí pessoal Caralho Nave Mota é brabo hein meu Obrigado pelo rolê Pela confiança Da hora mesmo Deixa eu falar Outro modelo tem um painel digital Que modelo que é Não Dessas RS Todos os painéis são assim Analógico Da hora É Estão colocando uma telinha aqui do lado Isso aqui Mas é GPS É Eu tirei o negócio do celular Que é pra mim Esse guidão aqui Eu botei da Z1000 Preto Dela é mais largo Mais curtinho Mais baixo Ficou legal hein Que da hora hein meu Pequenos detalhes que diferenciam e mudam né Isso aí Parabéns pela motoca Valeu valeu Isso aí rapaziada Obrigado Obrigado pelo rolê Tchau Tchau